Galera, eu vim aqui ter um dedo de prosa com o médico, fazer exame de próstata. Oi, sumido. Vem cá, gostoso. Que isso, Felipe? Que revólver é esse? É pra fazer exame de próstata. Como assim? Exame, né, com dedo? Com a pistola. Quero. Mas como é que é? Precisa estudar pra fazer esse exame? Claro, precisa, mas você já entende de pica. Senta e abre as pernas, vai. O Renato já me deu um tiro de bazuca esses dias. Pode arrumar com calibre 12 aí. Então, eu fiquei sabendo mesmo. Parece que você deu o zerinho antes de comprar a moto. Como é que foi isso? Vai ser só uma picadinha. Ai! Soca mais fundo, love. Gente, não sei por quê. Eu tô vibrando de alegria. Ai, ai! Pensei que era só um toque. Não é um toque. Mas se você quiser tocar, a hora é agora. Toque logo uma travada. E aí, miga, como se sente? Tá um pouco dolorido, né? Mas amanhã eu faço de novo. Com saúde não se brinca. Com saúde não se brinca. Com saúde não se brinca.